Marinha, eu vai, vai, ela é tua, não é minha Mas Marinha, eu vai, vai, vai buscar a nao e brinca Mas Marinha, eu vai, vai, ela é tua, não é minha Com meu amor, anda, anda, eu te quero ver andar Eu quero o teu jeitinho, que tens para te enganar Marinha, eu vai, vai, vai buscar a nao e brinca Marinha, eu vai, vai, ela é tua, não é minha Marinha, eu vai, 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 vai buscar a nao e brinca Marinha, eu vai, 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 vai buscar a nao e brinca Marinha, eu vai, 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 vai buscar a nao e brinca Marinha, eu vai, 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 vai buscar a nao e brinca Marinha, eu vai, 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 ela é tua, não é minha Marinha, eu vai, 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 vai